Elas chegam no estádio, faz um sacode geral Essas mil é chapa quente, pode crer que tem moral Com charme e vibração, elas chegam invadindo Quero ver levanta a mão, quem é bom de ser menino? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Faz o sinal da serra, amor, quem é bom de ser menino? Quem é bom de ser menino? Quem é bom de ser menino? tem é bom de ser menino? Budi, 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 budi Budi, budi preto e branco quando chega a fortalece Budi feminino é da maior do nordeste Budi feminino é da maior do nordeste Flight them,odar com doable Budi, budi feminino é da maior do nordeste Skillaider panta a mão Vai, 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 levanta a mão Sabe porrada no meio do corredor Homem feminino, a catala de caracol Sabe porrada no meio do corredor Homem feminino, a catala de caracol O de feminino é da maior do Nordeste Homem feminino Elas chegam no estádio, faz um sacode geral Essas linhas chapa quente, pode crer que tem moral Com charme e vibração, elas chegam invadindo Quero ver, levanta a mão, quem é bom de ser menino? Levanta a mão, quem é bom de ser menino? Faz um sinal da serra, amor, quem é bom de ser menino? Quem é bom de ser menino? Pude, 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 pude Pude preto e branco, quando chega, fortalece Pude feminino, é da maior do Nordeste Pude preto e branco, quando chega, fortalece Pude feminino, é da maior do Nordeste Pude, pude preto e branco, quando chega, fortalece Pude preto e branco, quando chega, fortalece Pude feminino, é da maior do Nordeste Pude, pude feminino E aí, se era amor, bota o dedo pro alto Mas é o que? Fazer o que? Se nós é tudo louco Se era a nossa paixão O bagulho aqui é doido Que torcida é essa que encanta e fascina? É a Ceará, amor, no Nordeste Nós domina o poder Fazer o que? Se nós é tudo louco Se era a nossa paixão O bagulho aqui é doido Que torcida é essa que encanta e fascina? É a Seara amor, no Nordeste nós domina Sai da frente, vai pro canto, sai porque eu não tô brincando Chegou a Seara amor, nosso bonde é preto e branco Sai da frente, vai pro canto, sai porque eu não tô brincando Chegou a Seara amor, nosso bonde é preto e branco Fazer o que? Se nós é tudo louco Seara nossa paixão, o bagulho aqui é doido Que doce ideia é essa que encanta e fascina É a Seara amor, no Nordeste nós domina É o poder fazer o que? Se nós é tudo louco Seara nossa paixão, o bagulho aqui é doido Que doce ideia é essa que encanta e fascina É a Seara amor, no Nordeste nós domina Sai da frente, vai pro canto, sai porque eu não tô brincando Chegou a Seara amor, nosso bonde é preto e branco Sai da frente, vai pro canto, sai porque eu não tô brincando Chegou a Seara amor, nosso bonde é preto e branco Fazer o que? Se nós é tudo louco Fazer o que? Se nós é tudo louco E aí Seara amor, volta o dedo pro alto Fazer o que? Se nós é tudo louco Seara nossa paixão, o bagulho aqui é doido Que doce ideia é essa que encanta e fascina É a Seara amor, no Nordeste nós domina É o poder fazer o que? Se nós é tudo louco Seara nossa paixão, o Seara nossa paixão O bagulho aqui é doido Que doce ideia é essa que encanta e fascina É a Seara amor, no Nordeste nós domina É o poder fazer o que? Se nós é tudo louco Seara nossa paixão, o bagulho aqui é doido Que doce ideia é doido Que doce ideia é essa que encanta e fascina É a Seara amor, no Nordeste nós domina Sai da frente, vai pro canto Sai porque eu não tô brincando Chegou a Seara amor, nosso bonde é preto e branco Sai da frente, vai pro canto Sai porque eu não tô brincando Chegou a Seara amor, nosso bonde é preto e branco Fazer o que? Se nós é tudo louco Pra cima deles, vovô Juntos vamos vencer Nada vai nos derrotar Ó Seara, tu és o poder Visto teu manto sagrado Te trago no meu coração Nada vai nos derrotar Ó Seara, querido vovô Pra cima deles, vovô Juntos vamos vencer Nada vai nos derrotar Ó Seara, tu és o poder Visto teu manto sagrado Te trago no meu coração Nada vai nos derrotar Ó Seara, querido vovô É Seara, querido vovô É Seara, querido vovô É Seara, querido vovô Juntos vamos vencer Juntos vamos vencer Nada vai nos derrotar Ó Seara, querido vovô É Seara, querido vovô É Seara, querido vovô É Seara, querido vovô É Seara, querido vovô Quem é da Ceará, amor, nunca abandona a missão Somos todos alvinegros, lutamos pelo vozão Um sentimento eterno que nunca vai acabar Pode tentar o que quiser, nada irá nos calar A nossa voz é ativa, ecoa na arquibancada É um bonde preto e branco, o nosso grito não para Deus é fiel e com certeza vai nos ajudar O Ceará é amor e juntos nós vamos lutar Oh meu querido vozão, viemos te defender A Ceará é amor, é vibração, união e poder Oh meu querido vozão, viemos te apoiar O Ceará é amor e juntos vamos lutar Oh meu querido vozão, viemos te defender A Ceará é amor, é vibração, união e poder Oh meu querido vozão, viemos te apoiar O Ceará é amor e juntos vamos lutar O Ceará é amor, o Ceará é vibração, um verdadeiro alvinegro Nunca abandona a missão, parceiro Quem é da Ceará é amor, nunca abandona a missão Somos todos alvinegros, lutamos pelo vozão Um sentimento eterno que nunca vai acabar Pode tentar o que quiser, nada irá nos calar A nossa voz é ativa, ecoa na arquibancada É um bonde preto e branco, o nosso grito não para Deus é fiel e com certeza vai nos ajudar O Ceará é amor e juntos nós vamos lutar Oh meu querido vozão, viemos te defender A Ceará é boa, é vibração, união e poder Oh meu querido vozão, viemos te apoiar O Ceará é amor e juntos vamos lutar Oh meu querido vozão, viemos te defender A Ceará é boa, é vibração, união e poder Oh meu querido vozão, viemos te apoiar O Ceará é amor e juntos vamos lutar O Ceará é amor, o Ceará é amor O verdadeiro alvinegro nunca abandona a missão, parceiro Quem manda aqui sou eu A toque se reuniu, sacudiu o estado todo Meu Ceará, fogo digo jogo a jogo Torcida igual a minha, nunca vi na arquibancada Loto o estádio, vibrando o pedido Terror das organizadas, meu bonde é considerado Cala a boca com o vermelho, sou a maior do estado Todos irão na TV, o vozão mandou geral Ceará é amor tirando onda em rede nacional Firma forte, milionária, igual a nós não existe Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste Firma forte, milionária, igual a nós não existe Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste A toque se reuniu, sacudiu o estádio todo Meu Ceará, fogo digo jogo a jogo Torcida igual a minha, nunca vi na arquibancada Loto o estádio, vibrando o pedido Raça, terror das organizadas, meu bonde é considerado Cala a boca com o vermelho, sou a maior do estado Todos irão na TV, o vozão mandou geral Ceará é amor tirando onda em rede nacional Firma forte, milionária, igual a nós não existe Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste Firma forte, milionária, igual a nós não existe Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste A toque se reuniu, sacudiu o estádio todo Meu Ceará, fogo digo jogo a jogo Torcida igual a minha, nunca vi na arquibancada Loto o estádio, vibrando o pedido Raça, terror das organizadas, meu bonde é considerado Cala a boca com o vermelho, sou a maior do estado Todos irão na TV, o vozão mandou geral Ceará é amor tirando onda em rede nacional Firma forte, milionária, igual a nós não existe Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste Firma forte, milionária, igual a nós não existe Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste A toque se reuniu, sacudiu o estádio todo Meu Ceará, fogo digo jogo a jogo Torcida igual a minha, nunca vi na arquibancada Loto o estádio, vibrando o pedido Raça, terror das organizadas, meu bonde é considerado Cala a boca com o vermelho, sou a maior do estado Todos irão na TV, o vozão mandou geral Ceará é amor tirando onda em rede nacional Firma forte, milionária, igual a nós não existe Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste Firma forte, milionária, igual a nós não existe Na Ceará é amor, o bonde nunca desiste A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL